Maria das Graças, conhecida popularmente como Gal, ela que é a proprietária da loja Miúcha, situada aqui no centro de Santo Antônio Jesus. Ela que na noite dessa quinta-feira, dia 22, participou do encontro especialista em moda, realizado pelo Sebae Conecta, no Paraty Hotel, neste município. Gal, sua avaliação sobre esse seminário, proferido pelo renomado especialista em moda, André Robic. André Robic passou pra gente várias informações de muita importância, porque ele abordou assuntos internacionais, falou de muitas empresas renomadas, porque tem sucesso, o que ocorreu, o que aconteceu pra que esse sucesso acontecesse. Então isso só faz acrescentar e trazer pra gente, pra gente ter uma visão do que seria pra Miúcha, outras lojas aqui em Santo Antônio, ter como ela, uma visão pra gente melhorar no atendimento, na qualidade, no produto, buscar coisa diferente. Então isso é importante pra gente. Esse curso é muito importante pra gente. E o que dizer, Gal, da construtoria MED, protagonizada pelo Sebrae Santo Antônio Jesus e região? Bom, o MED, ele é um curso que eu tenho vontade de fazer, porque sempre eles estão preocupados em proporcionar pra gente coisas novas, no sentido de que a gente adquira também mais experiência. Porque muitas vezes a gente tem uma loja e alguma coisa a gente não vê. E eles que têm essa experiência de como a gente trabalha com a parte financeira, trabalha com a parte de marketing, trabalha com uma visão, o layout da loja, essas coisas assim, eu acho que ajuda muito. Então é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer esse curso. Qual o diferencial da Miúcha para que galgasse esse sucesso até hoje? A gente tá preocupada com o atendimento, com a qualidade do produto, vendo o que o mercado tá oferecendo, o que é que o cliente tá buscando. Então são coisas assim que a gente tá sempre de olho, não é? Olhando o que é que a gente pode fazer pra melhorar mais. A gente nunca tá satisfeito. A gente tá sempre procurando inovar, tá sempre procurando buscar coisas diferentes. Então eu acho que esse é o diferencial da gente. E a TV Sá já agradece o espaço que aberta aqui as suas considerações, Sinaio. Eu que agradeço a vocês que vieram pra acrescentar no trabalho da gente e a todo o público também que vai ouvir essa mensagem que nós estamos passando. Muito obrigada a todos.